Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Maicon Fazer uma zoeira aqui na sessão, subir um monte de chile de bike, maluco Então, já vai largando o like aí, se inscreve no canal, acompanha aí nossos vídeos aí Os parceiros do canal eu vou deixar na descrição aí pra vocês também conferirem o canal deles lá E todo mundo tá junto e misturado Vamos que vamos, puxa o Exterminador, puxa Primeiro solta os fogos aí, primeiro, solta os fogos Solta os fogos aí, aí, bonito Bonito, é isso aí galera, bonito Vamos que vamos, puxa aí o Exterminador, vai embora Vamos, vamos, agora é velocidade Todo mundo junto com o Exterminador Todo mundo, vai Pause para o descanso Subida é longa pessoal Vamos, vamos, vai Exterminador, chama de novo, vai, vai pela trilha Vai, vai embora Pela trilha, vambora É isso aí mano Vamos arregar não mano Arregar não, só os fortes, isso aqui é só para os fortes mano, não adianta Essa trilha aqui é só para os fortes, no dedo tem que apertar X várias vezes, senão o moleco para Vamos embora Isso aí mano Um dos caminhos mais difíceis já feito Vamos embora Aí ó, de bike Para quem falou que não dava para subir de bike Tá aí ó Todo mundo de bike Aí ó pessoal Vai, vai Greg, chama Cadê o Exterminador Vai, 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 vai Vai galera, vai Só está aparecendo de verde na minha frente Cara, tudo não está aparecendo Tá aparecendo ele Vamos embora, vai embora, vai embora, vamos embora Pedala, pedala Ih, o pessoal está fraco, está ficando para trás Vai seu pai, vai embora Vai embora, vai embora, vai embora Velocidade, velocidade Vamos tomar mais um todinho Vocês estão muito fraco Isso aí ó Isso aí ó Nossa Perigosa essa parte aí Se der mole, ele vai lá no precipício Seu pai, dá uma segurada aí Dá uma segurada aí, seu pai Dá uma segurada aí Esperar o pessoal que está lá atrás Dá uma segurada aí Dá uma segurada aí, Exterminador Juntar o pessoal Tem gente cansado hoje A polícia aí ó A polícia dando Nossa cara Esperar o pessoal juntar aí Tem muita gente lá embaixo ainda Muita gente lá embaixo ainda Dá aquela língua para fora Tentando subir Vai Exterminador Chama de novo Puxa Puxa Exterminador Vai embora Vai pessoal Vai embora pessoal Some Quem está atrás de mim Não está aparecendo hein velho Estou avisando hein Só está aparecendo Quem está na frente A lista de jogadores Que está na Aparecendo É o que está na minha frente Teve uma amiga aí Reclamando aí Que não apareceu no vídeo Claro O cara fica atrás de mim Atrás de mim não aparece Fica em primeira pessoa Terceira pessoa Aparece na frente Essa subidinha aqui É levada hein Essa subidinha aqui É levada Quem não tem paraquedas Compra aqui de graça Free Free roads De graça A polícia aí Dando Dando cobertura Ao evento aí Evento Mac Games Mac Vai seu pai Vai acelera seu pai Subidinha aqui Para todo mundo não hein Tem que ter pulso forte Para apertar tantas vezes O botão Vai estragar controle Vai estragar controle Tem gente que depois De acabar o evento Vai jogar controle no lixo Polícia aí Polícia aí Polícia vendo o que está acontecendo Polícia está aí Quem estiver com droga Na bicicleta Exterminador Vai exterminador Passa na frente Passa Aê moleque Já tem gente lá no bico Já não acredito Nossa Meu boneco está fora de forma Meu boneco está fora de forma Tem gente lá no bico Aí Tá bonito Vai Vai filho Pedala Pedala Filhão Eu já estou pedalando Com o dedo do pé Já mané Já cansou O dedo da mão Já não funciona mais Estou no pezinho agora Só no toquinho Vamos que vamos Aí ó Completamos Finalmente Completamos A A grande jornada De bike Ô caraca Tá aí Sem querer Querendo Junta aí Vou esperar Todo mundo chegar Esperar Todo mundo Chegar Aqui Claro que vamos descer Lógico Subiu É a regra natural Mané Subiu Tem que descer Mas só que a gente vai descer De paraquedas Velho De bicicleta Não dá mais Entendeu Os fogos aí Vamos fazer a brincadeira Lá embaixo Pessoal Fazer a brincadeira Junta todo mundo aqui Rapidinho Junta todo mundo Junta todo mundo Aqui rapidinho Vamos fazer o pulo agora Pulo da vitória Lá embaixo A gente vai fazer uma festa Aí pessoal Já vai largando Esse like Bonito aí Ó Não Vamos descer De paraquedas Pessoal É mais rápido De paraquedas Bicicleta Já foi pra subir O desafio Foi subir O desafio Foi subir Agora é descer Dar um tempo Seu último Vai Vai soltando Pessoal Lá no bico Da praia Lá Vai soltando Vai soltando Todo mundo Todo mundo Todo mundo Vai 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 Todo mundo Bonito Vai Lá no bico Da praia Lá naquele dedo Lá Lá na ponta Daquela pontinha Lá Ó Os paraquedas Agora sou eu Mané Uuuu Sou eu Opa Abriu paraquedas Mané Tá doido Tá lá Lá no bico Lá Parece até um Um nariz Pra não falar outra parada Aí ó Todo mundo Aí bonito Favorável Seu pai Foi o último Todo mundo Tranquilo Aí Favorável Agora eu Aprendi Agora eu Aprendi A pular De paraquedas Pessoal Aí ó Ó que bonito Ó Chefe é chefe Né Pai Isso aí ó Homenagem ao grupo Mac aí ó Mac Games Mac Se inscreve no canal Aí acompanha Nossos vídeos Agora pra fechar Com chave de ouro Vamos juntar A galera aí Trocar de roupa Agora Vou botar Botar minha outra roupa Agora Pronto Botar minha roupa De polícia Agora Pra ficar bonito Pra fechar Com chave de ouro Vamos fazer uma chuva De dinheiro Pra galera Deixa todo mundo Juntar aqui Tem alguém longe aí? Tem alguém longe? Calma aí Deixa juntar a galera Que fazer uma chuvinha Bonitinha aí Pra todo mundo Ficar feliz Aí pessoal Não esquece de conferir O canal do nosso amigo Que eu vou deixar Na descrição aí Entendeu? Um salve Para todos Que estão aqui Bora pessoal Vambora Vocês estão longe Pessoal Ah não Não larga dinheiro Ainda não Calma aí Larga dinheiro Ainda não Vou dar um Vou dar um intervalo Pra chegar todo mundo Larga agora não Então Bem Que comece Os fogos Vai lá Soltar os fogos Aí bonito Aí Ó Bom pito Ó Ó que bacana Carnaval Mané Brasil É um país do carnaval Né Que bom O país da Dilma Tá tranquilo Tá favorável Aí pessoal Chuvinha de dinheiro Aí agora Pode chover Em mim não Em mim não Solta aí Pra todo mundo pegar Em mim não Não velho Em mim não Marca aí O chão aí Aí ó Dinheiro aí Pra todo mundo Pessoal Catando dinheiro aí Catando dinheiro aí Pessoal Vambora Bora O dinheiro tá no chão Mané Vocês vão deixar o dinheiro No chão aqui ó O dinheiro tá até me seguindo O dinheiro tá até me seguindo O dinheiro tá até me seguindo Aí ó Dinheiro pra vocês aí Cata velho Cata Cata o dinheiro Mané Não é todo dia não Todo dia que vai ter essa festa Não Vão catando aí Vai Vai Pega Pega Todo mundo feliz Todo mundo aí Feliz Mané Eu quero ver o grupo feliz Família Mac Tá crescendo aí Ó Quem quer dinheiro Pega velho Vai Quem quer dinheiro Cata aí ó Cata aí ó Olha o dinheiro no chão aí ó Vai gente Cata o dinheiro aí Mané Vocês tão bilionários Tão nem ligando mais né Até chato né Tanto dinheiro né Aí ó Leque da Fimosa Agradecendo aí Nós que agradecemos A participação aí Cara Tamo junto Misturado Quem quer mais dinheiro Então Então Falou Já deixa o like aí Bonito Fui Fogos aí Fogos aí Pro alto aí Pessoal Fogos aí Rajada de tiro Fogos Tudo pro alto aí Isso Pra fechar Com chave de rua É isso aí Galera Valeu Tamo junto E misturado Vamos que vamos Aí ó O clone do Michael Aí ó Ó Ó Você é falso Você não é verdadeiro não Vai embora Olha lá O meu clone indo embora Olha lá ó Valeu Pessoal E aí Obrigado.